Grande mega mobilização à procura do grande ator da Rede Globo na prainha de Cana e Dé de São Francisco, Sergipe. Infelizmente, todo mundo triste, movimentação grande. Nesse momento, o helicóptero ajudando nas buscas. Mobilização grande aqui no sertão de Sergipe, Cana e Dé de São Francisco. O helicóptero acaba de pousar. O helicóptero acaba de pousar. O helicóptero acaba de pousar. Obrigado.